Nós não podemos deixar de reconhecer que nós temos uma crise grave no país em todos os aspectos. Nós precisamos que o Brasil volte a ter normalidade do ponto de vista da geração de emprego, da geração de renda, que o mercado tenha confiança no Brasil. Eu sou presidente do Congresso Nacional e do Senado. Nós não temos aqui uma pauta do governo, nós temos uma pauta de interesse do Brasil, feito essa pauta pela presidência e pelos líderes partidários. Então eu vou tocar a pauta daqui do plenário com muita naturalidade. A CAI, as comissões estão em pleno funcionamento, há um debate natural dentro das comissões no dia de hoje e o Congresso vai trabalhar naturalmente. O Brasil não pode parar em relação a isso.